Um levantamento da Pulse indica que 80% dos brasileiros se sentem mais produtivos no home office. Apesar da adaptação em relação ao ambiente, no entanto, 21% afirmam que não receberam apoio para montar a estrutura mínima necessária para trabalhar nesse novo modo. O levantamento foi feito com 89 mil funcionários de 261 empresas. A pesquisa mostra ainda que as grandes empresas estão menos preparadas para tornar o home office viável do que os pequenos e os médios negócios.